Não fui com a cara daquele garoto. Por que, Flocos? Só porque a Poliana gosta dele? Quem te disse que ela gosta dele? Ai, Flocos, eu achei que eles estavam tendo um love pelo jeito que eles sempre se olham. Não. A Poliana não se interessaria por um babaca como ele. Será mesmo, Flocos? Eu acho que você tá dando moral demais pra Poliana e esquece que tem outras meninas muito mais interessantes por aí. A minha irmã, por exemplo, ela é da mesma classe social que você e está super apaixonadinha. Ah, mas olha, você tem que entender que no coração não se manda. Eu gosto mesmo, é da Poliana. Flocos, segura a emoção que seu concorrente vem aí, hein? Vi que você tá olhando muito pra mim. Quer falar alguma coisa? Ah, sim. Tem muitas coisas que eu quero falar pra você. Calma, Flocos. Eu acho bom você ficar longe da Poliana. Tá me ouvindo? Se não, o quê? Hein? Poliana, Poliana! O Flocos e o Julinho estão brincando lá fora! Ah, meu Deus! Why? Seu app de vídeos curtos.